Oi, 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 alô, oi, 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 só um pouquinho, tá ligando pra quem? Tentando falar com o Pedro, né? Duvido, na espera aqui já, 15 minutos, a moda agora é Netflix, tá vendo filme da Arca de Noé, mas até o Pedro, até o Pedro, putz, é complicado, né, coisa muito séria, não adianta, e a chuva aqui vai continuar, tá, tentando falar pra ver se diminuir a chuva, pra que se feche essa torneira, não, diminuir, tá diminuindo, mas eu quero que, a rocha, o negócio, tá fecha, se fechou mal o registro, diminuiu, mas fechou mal o registro, vai continuar pingando aí? Continua, continua uma chuva fraca, hoje às vezes moderada, que serve pra manter a enchente no estado, serve pra manter os alagamentos, porque não é de uma hora pra outra que o alagamento vai ceder, e se tu, mesmo pouco, vai colocando 2, 5, 6 lins por metro quadrado, tu vai, tu perde 4, 5, mas mantém 2, tu ajuda a manutenção do processo de alagamento no estado. A chuva só para amanhã, quinta-feira? O problema é que ela para amanhã, mas tá voltando sem secar. Sim, mas aí é coisa pro fim de semana, vão ter pelo menos sexta e sábado aí sem chuva. Em parte do estado sim, mas não todo o estado, porque a parte do litoral sul e a área da Lagoa dos Patos, inclusive Porto Alegre, amanhã e sexta-feira ainda deve ter um pouco de chuva. Há rigor sem chuva no estado, sábado. Só sábado, que coisa. Mas olha aqui, não adianta telefonar, passa um WhatsApp, duvido que ele, mesmo vendo o Netflix, de vez em quando não passe o dedo do celular. Mas é até o Pedro. Todo mundo tá de celularzinho aqui. Mas é até o Pedro. Todo mundo, claro. É até o Pedro. Tá vendo o Netflix, mas de olho no celular, pra ver se recebe as mensagens. Então passa um WhatsApp pra ele, tá certo? Vamos tentar pelo Zap Zap então. Isso aí, tá certo? Tá certo. Perfeito. Um abraço.